Olá, boa tarde! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo, pessoal! Hoje a receita tá muito saborosa e bem nutritiva. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um mousse de chocolate sem culpa. Show de bola! Mas antes eu vou deixar aqui pra nossa meditação no dia de hoje, que fica em Salmos 34, versículo 19, que diz assim Muitos são as aflições dos justos, mas Deus te livra de todos. Amém! Glória a Deus por isso, né? Gente, antes de começar a gravar, eu quero mandar um beijo pra Linda C. Ela assiste todos os meus vídeos. É uma fofa. Ela é do Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais. Linda C, grande beijo. Deus te abençoe grandemente e continua conosco, tá certo? Pessoal, então pra fazer esse mousse de chocolate sem culpa pro lanchinho da tarde, pra quando a gente tá com aquela vontade de comer aquele doce, como que a gente faz? Gente, meio abacate, uma banana pequena ou se for grande, meia banana. E duas colheres de cacau, gente. Pode ser nesse cacau? Não, tem que ser cacau. Tá? Pra esse propósito, né? Esse propósito de uma sobremesa sem culpa, tá? Então, gente, muito simples. Eu já vou adiantando aqui o meio abacate. Inclusive, essa receita, você pode... Eu faço aqui em casa, pras crianças. Porque pra tapear, pra quem não come abacate, gente, vai passar a comer através desse mousse de chocolate. Fica idêntico. Ele fica sem doce, porém fica muito gostoso. Fica igualzinho o mousse de chocolate, gente. Uma. Duas colheres de cacau. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Pra não subir o pó quando eu começar. Gente, vocês podem... Eu vou bater com um mixer hoje. Porque a quantidade pequena é... Essa receita é individual, tá? Essa quantidade vai dar pra uma taça. Aí, se vocês quiserem fazer pra família toda, aí vocês vão dobrando a receita. Tá? Então, como eu falei, eu vou bater no mixer. Porque eu acho que fica melhor do que o liquidificador. Mas se tiver o processador, também fica ótimo. Só na batedeira, sim. Pode ser na batedeira também? Pode. Porém, é... Só se for em maior quantidade, né? Não tem necessidade de bater só essa receita aqui na batedeira, né? Então eu vou bater com um mixer, gente. Até já. Até já. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A textura está maravilhosa. O cheiro está maravilhoso. E agora eu vou provar para falar para vocês, embora eu já sei que é muito saboroso, gente. Porque eu já fiz e já comi. Vou degustar esse para vocês, tá certo? Hum, gente, que delícia. Espetáculo, gente. Gente, maravilhoso. Eu duvido vocês fazerem e não gostar. Pode fazer, pode falar para mim que vocês vão adorar. Gente, super recomendo, super aprovado. Quem gostou, deixa aquele joinha, bem caprichado. Não é inscrito ainda, se inscreva no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. A cada dia é uma receita nova. Eu falo bastante de kefir de leite, de água, kombucha, sucos detox, dicas de saúde, beleza, bem-estar, artesanato em geral. O que não falta aqui é assunto e receita para passar para vocês. Eu só peço aquela ajuda deixando aquele like bem caprichado, compartilhando com os amigos e familiares e não esquecendo de ativar o sininho. Só ativando o sininho que vocês vão receber as notificações dos meus vídeos. Combinado? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz. A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau!